Você Já me virou, me desvirou pelo avesso Você Com esse jeito e trejeito tão travesso Você Todo dia, todo dia amanheço Você Toda noite, toda noite anoiteço O meu coração O meu coração Você Minha joia, minha nóia, meu apreço Você Meu fim, meu meio, meu começo Você Meu coração Você Meu tropeço Minha paz Minha paz Minha rima Minha paz Minha paz Minha paz